e aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo novamente para vocês o final fantasy 15 e hoje vou trazer uma nova farm de xp que eu estou utilizando aqui eu achei ela um tanto quanto melhor que a anterior precisa ficar fazendo as poções precisa da moeda rara né da cédula é que essa missão consiste você tem que pegar o seu personagem é o norte você vai usar quem você vai usar apenas o norte e o pronto vai ser os dois principais para você fazer é essa missão como é que vai ser no novo você vai ter que equipar o potencial potencializador de técnica que esse amuleto né e no pronto você vai ter que estar usando eu recomendo o mecanismo reumenda ou a serra ou o arbaleste automático que você consegue pegar né no começo do pronto tem apenas é dois acessórios que são essenciais para ele que é o pingente de arco-íris de gente de arco-íris mais ele faz com que o pronto não fique confuso durante a batalha porque os inimigos que a gente vai enfrentar nessa missão eles são desse agente confuso né aqui ó não auxiliar de mira é ele faz com que o pronto tem uma melhor é mira contra inimigos pequenos né então ele consegue acertar mais e o arco-íris que não deixa confuso e você vai precisar da técnica é esfera magnética como é que você vai liberar ela se vem aqui em ascensão combate técnica você tem que liberar a primeira né para poder liberar ela logo a segunda ela requer dois pontos de técnica então você tem que liberar ela aqui se vai usar e para o nó que você vai precisar ter o preencher a barra do tec quando nossa certa e quando leva dano isso é muito importante você ter entendeu é a mais você já tá nesse neve já chegou em altíssima provavelmente já tem as habilidades quando recebe dando essa daqui acelera a barra de técnica não é necessário é bom ter se possível sim mas não é necessário e no mínimo esses dois acessórios para cada um terceiro apenas para aumentar o dano para mais rápido mas não é necessário tá aí como é que vai ser essa missão você vai vir aqui no mapa vai vir em missões temporárias tá aqui embaixo o algo em questão é nós tem que matar esse cactur e os lactur beleza essas missões elas variam entendeu tem cada dia uma missão diferente para você eu vou colocar aqui na tela para vocês quais são e aí você vai e faz ela você ganha bastante xp tá certo e como é que vai funcionar isso então nós vem aqui ó maté da eo notícia para conversar na moestra e pegar essa lasanha que ela aumenta em 100% na xp exatamente como a gente fazia na o outro método né porém agora é para esse outro melhor vamos já aqui e já vou levar vocês lá ó ele não funciona é quando tá essas missões temporárias são apenas em luzes então você vai ter que ir lá volta aqui no hotel com o que é o umbra e volta para luzes do passado lá já sempre essa missão temporária vai ocorrer sempre lá tá chegando lá eu volto aqui com você então galera vocês vão vir agora que missões temporárias verificar missão aqui ó cactuar e slactuar é isso que você tem que fazer aqui para mim tá nesse nessa região do mapa só que ela pode mudar depende do dia que tiver não é sempre o mesmo lugar nesse caso já é aqui ó eu já tô aqui então o que é que vai fazer vai chegar aqui é a primeira vez chegar os bichos já vai estar aqui você já fez vai estar sem a missão temporária você clica em começar essa missão a gente vai fazer qual é o subjetivo aqui ó apanhar você vai fazer um nó só apanhar você vai subir a barra de técnica ali subiu pro level 2 vai usar a esfera magnética do pronto aí ele vai puxar ali ó só que ele atirou errado mas ele vai atirar quanto pegar no meio certinho olha lá já começou a matar ali embaixo do mapa tem a quantidade de alvos a gente tem que matar 100 por enquanto foi 8 ele atirou duas vezes mas ele errou né então se ele conseguir acertar no meio mata rapidinho vou fazer aqui mais duas vezes com vocês você vai ver quantos que dá mais ou menos em média 150 mil, 170 mil XP aí dura essa amizão em média de 3 a 5 minutinhos depende do seu level que você está fazendo dos seus personagens né quanto mais forte ele estiver mais rápido vai ser e é por isso que é importante você usar os dois pingentes tanto no nox quanto no trompo porque esses inimigos pequenos que vocês vão ver o ígnis e o grados todo mundo aqui acaba ficando confuso isso que causa isso porém o pronto como ele está usando o pingente ele fica imune então ele tem uma mira melhor e usando um auxiliar de lido que a gente pegou também ele fica melhor ainda a mira dele aí ele consegue mirar mais fácil no seu destino e aí e aí bom galera estamos terminando aqui mais uma repetição aqui da missão acho que a gente tem uma hora e meia duas horas só que eu já tinha xp de uma vez anterior que ele apareceu vamos ver se eu consigo pegar o level 120 agora né vamos ver se eu consigo pegar o level 120 agora né e aí volta só mais um vai lá aí acabou deixa eu ver ó ó meu nocte já tá ele travou com 99999 ou seja 10 milhões de xp vamos agora lá vamos agora lá fazer a viagem com a autícia o que vai ter lá o que vai ter lá mapa ponto de descanso aí galera chegamos aqui em autícia o que vai ter lá vou aproveitar e salvar o jogo os meus 10 milhões de xp o que que você vai fazer para maximizar ainda seu bônus xp vai vir no hotel aqui né aqui ó esse aqui ó ele tem a autícia tem esses dois atendentes você vai vir no atendente da direita ele vai multiplicar o seu xp em 3 vezes ou seja como eu tô com 999 ou seja 10 milhões eu vou pegar 30 milhões né vamos ver se eu consigo pegar o level máximo né só um pouquinho sim vamos encerrar aqui o xp vamos ver papá o nosso trabalho 9999 vai ser tipo 10 milhões o pessoal ali quase bateu os 10 milhões também vamos lá ó o nosso já chegou 105 ali ó 105 ainda tá 9999 110 só mais 10 leve eu acho que vai pegar começou rodar o cronome não vai pegar eu acho vai chegar próximo não não peguei o 120 todos pegaram 120 aqui ó e ainda ganhei de pa olha ó 507 pontos de habilidade ó o pessoal ali subiu de level pronto gladius que foi nesse mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui até que foi mais uma farm de como pegar o level máximo bem rapidamente eu fiquei mais ou menos em média umas duas três horas porém como eu falei eu já tinha xp de uma missão anterior na fase anterior que tava isso ou seja se você pegar um dia que tá a missão e ficar as duas três horas e numa outra vez mais umas duas três horas e ficar se já pega eu tava no level mais ou menos 90 com 10 milhões de xp eu pulei pro level 120 aqui ó 120 pra você os três personagens agora você não precisa mais usar aqueles ap trechos de xp nem nada beleza mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva caso ainda não seja inscrito beleza é isso aí valeu falou fui vim 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 Tchau, tchau.